Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. Olá, gente! Bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. Olá! Então, hoje nós vamos continuar a falar do segundo sexo, né? E agora sobre o capítulo 1, chamado Dados da Biologia. E a gente gostou muito de ver a reação de vocês ao primeiro episódio dessa nova temporada. O episódio 14, mas enfim, primeiro dessa nova temporada. Porque a gente gosta muito de ouvir a opinião de vocês, né? Várias pessoas mandaram mensagem lá no Instagram ou no nosso grupo do WhatsApp e tudo mais, comentando, né? Falando que o episódio realmente ajudou a você conseguir ler e entender melhor o que a Simone está falando nesse livro. A gente falou da introdução só, né? Nesse último episódio. Mas a gente vai continuar falando de todos os capítulos. E a gente fica muito feliz de saber que vocês estão conseguindo usar o nosso podcast como um complemento pra você fazer essa leitura. E entender melhor e, enfim, ter mais conhecimentos sobre o segundo sexo. Que, como a gente comentou, é um livro bem difícil, né? Então, a gente sabe que é fofo. Esse era justamente o nosso objetivo, né? Então, tem sido muito interessante e ter também esse contato mais próximo com vocês ali através do grupo. Se você não está no nosso grupo do WhatsApp e quiser entrar, é só mandar uma mensagem que a gente coloca lá. E tem sido muito legal, assim. Tantos comentários também nas postagens e toda a repercussão, assim. Tem muita gente que gosta do livro, né? Ou que também estuda ele em matérias, pra faculdade, pra trabalhos e tudo mais. Ele realmente é um clássico. Então, está sendo bem interessante. E a gente achou muito legal, assim, ver as pessoas falando Ah, estou lendo o livro junto com vocês e tal. Achei muito fofo. E muito massa saber disso, né? Então, por favor, continuem dando os feedbacks de vocês. Podem falar se está ruim, entendeu? Podem falar se está ruim, se está bom, o que pode melhorar, o que a gente precisa... Enfim, o que vocês acham que a gente poderia fazer diferente, né? A gente adora ouvir, de qualquer forma. E a gente também queria agradecer muito, muito, muito mesmo pra todas as mulheres incríveis e maravilhosas que estão nos apoiando lá pelo Apoia-se. Porque a gente começou, em abril, né? A fazer essa campanha de apoio na plataforma Apoia-se. Que é pra vocês irem lá e ajudarem com R$2, R$3, R$4, tanto que for. E aí, todas essas pessoas que ajudam, a gente vai fazer um sorteio todos os meses, né? Só com essas nossas apoiadoras maravilhosas, né? A maioria está no nosso grupo do WhatsApp também, né? Então, é muito legal ter esse contato mais próximo. E a gente já conseguiu alcançar, agora, mais de 60%, né? É, estava em... Eu acho, agora está... 200 e alguma coisa hoje, já. É, a nossa meta era 320, né? E acho que agora a gente já está com 60 e pouco dela, assim, alcançada. Então, muito obrigada, gente, sério. Porque, enfim, é claro que fazer esse podcast nos demanda um pouco, né? De recursos financeiros, um pouquinho de dinheiro. Então, vocês nos ajudando realmente, véi, me deixa muito feliz. Porque mostra que realmente tem gente que gosta, né? Do podcast e que quer participar da produção dele e ajudar na produção dele. Ainda mais num período tão difícil, né? Então, a gente sabe que conta muito pra gente. Tá foda pra todo mundo. Então, muito, muito obrigada. A gente já fez o nosso primeiro sorteio de livros desse, né? Do mês de abril. Que foi com o livro Gênero, Patriarcado e Violência. Da Safiote. Da Hela e... Desculpa, eu não sei como fala o nome da Safiote. Também não. Também não sei. Sinceramente. Podia ser Hela e... Não sei como fala o nome da Safiote. É, podia ser Hela, hein? Realmente não sei, mas eu vou falar só Safiote, que é o que eu sei pronunciar. Da Safiote. E a gente sorteou ele. E foi a Samira que ganhou. Parabéns, Samira. Eu enviei o livro hoje, inclusive. Então, quem quiser participar do próximo, corre lá e ajuda o podcast. Só com dois, três reais. Assim, já faz uma enorme diferença pra gente, né? Sim, com certeza. E você pode ganhar livros incríveis. Olha só. Então, muito, muito obrigada, gente, que tá ajudando. Sério. Vocês não sabem o quanto isso significa pra gente. Eu acho totalmente incrível, sabe? Porque faz eu me sentir meio que parte de uma comunidade, assim, de pessoas que estão ouvindo, estão gostando, querem ajudar e tudo mais. E faz eu me sentir, assim, mais parte de algo, sabe? E mais motivada também. Só tô produzindo algo. Mais motivada que é continuar produzindo pra vocês todos os dias. Com certeza. Quando eu vejo, por exemplo, mais pessoas apoiando lá, eu já fico muito mais motivada pra ir continuar escrevendo os roteiros, produzindo os posts pro Instagram e tudo mais. Você está escutando o pessoal? É só um ótimo. Então, agora, vamos, né, voltar a falar do livro do Segundo Sexo. E hoje estaremos falando do primeiro capítulo, chamado Dados da Biologia. Sim. Neste capítulo tem muito papo biológico, então vai ter muita informação que você fica meio perdida, assim. Gostaria de lembrar um pouquinho daquelas aulas lá de Biologia no Ensino Médio. Isso considerando que você é uma pessoa de humanas, que nem a gente, né? Eu não sei, às vezes você é da Biológica ou da Medicina, então são suas aulas de hoje. Mas pra mim, pelo menos, foi um pouco assim. E a Simone vai falar sobre várias espécies, além dos humanos, das características sexuais de diferentes animais. E tudo isso pra refletir sobre o que é uma fêmea humana, ou seja, como a espécie atua sobre a mulher humana. Então, esse começo você pode ficar um pouco, nossa, porque ela está falando disso, né? Porque ela vai falar sobre vários animais, do mundo, do reino animal. Você pode ver... É... Você vai ficar mil anos, tipo, véi, porque que ela está falando de a reprodução desse, daquele bicho? O que que ela quer dizer com isso? Pois é. Aí, mas faz sentido. Tá meio perdida. Mas faz sentido, a gente promete, né? Não, mas depois faz sentido, assim. Aí é bem interessante. Um pouco viajado, você acha no começo, mas depois faz um pouco mais de sentido, assim. É, um pouco viajado, porque é como você falou, né? Até, nós somos pessoas de humanas, tudo mais. Daí ela usa, além dela já usar aquele linguajar, né? De bovoar, que a gente sabe que não é fácil, usando palavras difíceis e tal. Ela também vai usar uns termos biológicos agora, né? Então, realmente, fica um pouco viajado nesse sentido, pra quem não tá acostumada com eles, como eu, por exemplo, ou você. Mas, enfim, com certeza dá pra entender a mensagem que ela quer passar, né? Mesmo que você não vá entender todas essas partes que ela fala sobre reprodução, de várias espécies e tal, você com certeza consegue entender a principal mensagem que ela tá passando ali. E a gente tem que lembrar, né? Igual a gente falou no outro episódio, que a autora quer entender por que a mulher é considerada o outro em relação ao homem, né? Então, por isso mesmo que ela começa... Eu acho muito legal, inclusive, que ela começa falando da biologia. Tipo, logo no primeiro capítulo, sabe? De cara, a primeira coisa que ela traz é a biologia. Porque, como a gente sabe, né? Todas nós, mulheres feministas e, enfim, mulheres no geral, eu acho, no mundo, sabem. Muitas pessoas, né? Muitos homens escrotos, machistas e tal, utilizam principalmente da biologia pra, tipo, justificar o porquê que eles colocam a gente como inferior. É, eu acho que não tem como a gente... Tipo, falar sobre biologia é muito importante como mulher, porque não tem como a gente fugir disso, sabe? Tipo, mesmo quando a gente não quer, as pessoas ficam falando disso. É, tipo, vira uma grande questão, sabe? Tipo... Sim, e tipo... Véi, toda mulher já ouviu, sabe? Toda mulher já ouviu que, ai, vocês são inferiores mesmo, porque, olha, mulher é o sexo frágil. Sexo frágil já é uma coisa, tipo, super conhecida, uma expressão super conhecida, né? Pra falar sobre mulheres. E toda mulher já ouviu, tipo, ai, é que vocês são... Vocês têm que ficar em casa mesmo, porque vocês são mais fracas, vocês são inferiores, sabe? Sempre utilizando as explicações biológicas do fato da mulher ser mais fraca ou então ser menor em estatura. Isso, assim... Gente, vamos sempre lembrar que quando a gente estiver falando essas coisas aqui, a gente tá falando no geral, tá? Porque é claro que existem mulheres que são... que podem ser mais fortes que um homem ou mais alta que um homem, claro. Mas a gente tá falando do geral mesmo, que normalmente as mulheres, de fato, têm esqueletos menores, mais fracos e tudo mais. E aí, muitas vezes, os homens usam isso como desculpa, né? Pra dizer, viu? Por isso que vocês são inferiores mesmo, tipo... Ai, por isso que homens são melhores. Isso é muito comum, sabe? Isso quando não usam várias outras explicações, né? Deterministas. Igual, ai, mulher tem instinto materno. Mulheres são naturalmente feitas pra serem feministas. Sim, eu acho que aí já vai até pra outro lado, né? Tipo, pra... Mas... Ou então, ai, mulheres são loucas por causa dos hormônios delas. A gente já ouviu várias explicações, entre aspas, né? Toscas, mas enfim, biológicas pra homens tentando justificar a misoginia deles. Sim, porque justamente por ser onde começam as diferenças, né? Que é por isso que a bevoa... Exato. A bevoa vai começar... Vai começar daí, né? Tipo, faz total sentido começar a obra por isso, por esse aspecto. Exato. E ela vai falar, desde o início desse capítulo, tipo... Sim, eu sei que existem diferenças. Nenhuma pessoa no mundo vai dizer, não, não existem diferenças biológicas entre um macho e uma fêmea da espécie humana. Eu acho que isso seria, né, completamente sem noção de dizer. Óbvio que as feministas e a bevoa também vai dizer, sim, existem diferenças biológicas entre os sexos. Mas ela deixa bem claro que não é essas... Não é uma coisa que deveria justificar a mulher ser subordinada ao homem. Não é porque existem essas diferenças. Não é porque a mulher é aquela engravida e que menstrua. Enfim, todas essas diferenças biológicas, sexuais e tals que a gente tem. Ou até isso de ser mais fraca ou menor e tals. E nada disso deveria justificar o homem nos oprimir, né? Obviamente. Então ela vai falar, sim, essas diferenças existem, é claro. As pessoas... Ela não está negando, ela está só falando. Essas diferenças não são suficientes para explicar o porquê que a mulher é subordinada e não deveriam ser utilizadas como desculpa. Como são, né? Até hoje. Até 2020. Ainda são utilizadas pelos homens, assim. Estão muito, muito... Estão muito já pertencentes à nossa cultura, né? Mesmo quando a pessoa nem percebe, às vezes, ela está reproduzindo essas ideias. Tipo, ah, sim, a mulher nasceu para ser mãe. É uma forma de justificar a hierarquia para que ela se torne mais aceitável, né? Tipo, para que faça sentido. É, e para que você não seja culpado, né? Por isso. Porque aí você vai falar, não, é a natureza da mulher mesmo ser assim, tipo... Ah, e por que eu trato minha mulher como submissa a mim? Ah, é porque a natureza da mulher, né? Se é submissa. Então não é minha culpa. Então a gente vai para o primeiro tópico aqui do capítulo. que a Simone vai colocar que é a questão da fêmea e do macho, né? Que eu vou começar analisando. E primeiro, ela ressalta que para as mulheres é muito pejorativo ser chamada de fêmea. E é como se a gente se envergonhasse da nossa biologia, né? Enquanto os homens, eles se orgulham muito das características biológicas deles. E por mais que a gente fale assim, tipo... Porque eu acho que hoje existe a conotação, óbvio, né? Entrou na moda, a gente fala, ah, é aquele macho chato, tipo... Usar macho de uma forma pejorativa. Mas eu acho que principalmente, tipo, na nossa bolha, né? Mas até hoje, se você falar, ai, que machão, ai, meu filho é muito macho, é uma coisa boa, sabe? Tipo, diferente de você, tipo, usar a palavra fêmea ou falar justamente sobre características biológicas, como gravidez ou como menstruação. A gente sempre meio que é ensinado a ter vergonha, né? Dessas questões, assim. Então, ela vai falar na página 25 sobre isso, né? A mulher é muito simples, dizem os amadores de fórmula simples. É uma matriz, um ovário. É uma fêmea. E essa palavra basta para defini-la. Na boca do homem, o epíteto, fêmea, soa como um insulto. No entanto, ele não se envergonha da sua animalidade. Sente-se ao contrário, orgulhoso, se dele dizem, é um macho, o termo fêmea é pejorativo. Não porque enraiza a mulher na natureza, mas porque é confina no seu sexo. Assim, então, ela vai ressaltar que o sexo feminino é desprezível ao homem. Na verdade, é por causa da misoginia que existe na sociedade. E isso a gente vai ver, também, obviamente, quando ele está se referindo a outros homens. Por exemplo, homens gays, né? Tem muito isso. Ai, quando chama outro homem de mulherzinha. Eles querem encontrar na biologia uma justificativa para essa misoginia. Então, é como se eles quisessem dizer, eu odeio as mulheres porque elas são fêmeas. Mas, na verdade, a própria noção de ser fêmea enquanto algo negativo nasce desse preconceito contra as mulheres. Então, né? E é um ciclo, basicamente. Sim. Eu acho engraçado isso. Porque, tipo, eles querem usar essa justificativa. Tipo, ai, vocês têm que ser subordinadas a mim porque vocês são biologicamente inferiores. Mas, na verdade, foi ele que definiu que a gente é biologicamente inferior, sabe? É, exatamente. Que conveniente. É, tipo, não é um... Não é, tipo, um que é o resultado... Sabe, que é o resultado do outro. É o outro que é o resultado... Enfim... Bom, nós sabemos... Exatamente. Muito conveniente. É. Nós sabemos que há inúmeras diferenças, né? Entre uma fêmea e um macho humano. Por isso que também ela vai falar da questão dos animais. A gente vai entrar nisso para mostrar as diferenças na natureza. E são essas diferenças que a Simone vai abordar ao longo do capítulo. Então, ela pergunta... O que representa a fêmea no reino animal? E que espécie singular de fêmea se realiza na mulher? Várias perguntas. É, tipo, eu acho muito legal porque... Exatamente. Essas perguntas continuam do que a gente estava falando na introdução, né? Que na introdução ela já vai trazer o que é a mulher. Todas essas questões existencialistas dela, né? Para tentar entender. Afinal, ela está rejeitando essa noção da essência feminina. Do cérebro feminino e tal. Então, ela vai querer descobrir, tipo... O que é a fêmea humana? E qual é, meio que, tipo, a singularidade dela com relação às outras fêmeas? E por isso que ela vai trazer todos esses vários parágrafos sobre outros animais. Sobre procriação de outros tipos de vida e tal. E aí ela começa a falar, então, da reprodução mesmo, né? Da procriação, da reprodução da espécie. Porque, enfim... Aí que nascem as diferenças entre os sexos, né? Na questão sexual e na procriação mesmo, né? No papel de cada um deles na procriação. Aí ela vai falar que a reprodução é necessária para dar continuidade à espécie. Mas que a diferenciação sexual não é essencial para isso. Porque existem vários tipos de outras espécies que são hemafroditas. Enfim, que não tem a diferenciação clara, né? Entre macho e fêmea. E mesmo assim, eles reproduzem de outras formas, né? Tem até aqueles tipos mais simples de vida que fazem reproduções assexuadas e tal. É, isso eu lembro da aula de biologia. Então, não são todos que são como... Exato. Quando eu fui lendo isso, eu pensei... É, é verdade. Tipo tal... Que o professor falou lá na aula de biologia, mas não lembro exatamente qual. Porque já faz muitos anos. Enfim. E aí ela vai falar isso, né? Que nas formas mais... Principalmente essas formas mais simples de vida. Às vezes elas têm formas de reprodução que não precisa dessa diferenciação sexual, né? Entre, tipo, fêmea e macho. Já na espécie humana, há esse dimorfismo sexual muito claro, né? Embora, claro, existam pessoas intersexuais. Igual a gente comentou em outros episódios, né? Quando a gente estava falando do livro da Andrea Dorkin ainda. Existem pessoas intersexuais. Mas elas são uma grande minoria, né? Em relação às pessoas que não são intersexuais. Então, num geral, de novo, generalizando, a gente pode dizer que os seres humanos têm essa diferenciação muito clara entre macho e fêmea. Então, ela vai falar sobre o papel dos dois sexos nesse trabalho da procriação, né? Enfim, esse trabalho é muito importante porque é a única forma que os seres humanos conseguem dar continuidade à espécie, né? Procriando. E aí ela nos traz várias informações sobre o que os médicos e os cientistas achavam sobre a procriação antigamente. E aí eu acho isso muito engraçado porque eu estava vendo agora o explicando que você me recomendou. Eu vou falar da minha recomendação porque eu sou aquela pessoa chata que pra tudo vai falar que existe um explicando. Porque, de fato, existe e eu recomendo a hora toda. Eu estava vendo... Eu estava vendo da fertilidade e aí eu achei bem engraçado porque começa já o explicando falando exatamente do que a Simone vai falar. Que no início não tinha nenhum embasamento científico muito certo ainda sobre a reprodução. Então, a maioria das noções que as pessoas tinham antigamente sobre reprodução vinham de preconceitos que existiam na sociedade, né? Óbvio, porque eles ainda não sabiam, com certeza, como acontecia, né? Cientificamente falando. Então, óbvio que eles iam inventar coisa que reproduzia preconceitos, né? E é muito engraçado pra gente ver as ideias que as pessoas tinham hoje sabendo como acontece a procriação de verdade. Por exemplo, no início pensavam que o homem não tinha nenhum papel na concepção dos filhos. Antes achavam que era só a mãe. Mas aí começou, né? O patriarcado, isso aí, tudo que a gente conhece. Machismo, patriarcado. E a ideia central passou a ser que o homem era o único responsável pela criação do filho e a mulher só carregava o bebê. Então, basicamente, eles achavam que era, tipo, o homem, né? Tinha os espermatozóides dele ali e tal. Achavam que ele colocava um filho, tipo, meio que já pronto dentro da mulher, o indivíduo completo. E ela só servia de casa pra esse mini indivíduo crescer e se desenvolver nesses nove meses. Mas quem fazia, digamos, todo o trabalho, né? Tipo, quem que colocava o indivíduo já completo dentro dela era o homem. Porque, claro, aí a gente já percebe, né? Uma tendência super machista de colocar o corpo da mulher como uma coisa ali passiva. Só uma coisa mesmo. Só uma casinha, digamos, pro bebê. E não como se a mulher estivesse participando, de fato, né? Da procriação. Como se ela não fizesse nada mesmo. Ela só servisse ali como espaço pro filho crescer, de fato. É sim, e é bem interessante porque ela vai falar que eles acreditavam que, tipo, o espermatozóide veio aqui, ah, ia nadando sozinho, pum, só a mulher só recebe. E não é bem assim, né? Obviamente, a gente sabe. Mas é interessante pensar o que que tava por trás, né? Desse tipo de pensamento. E aí ela entra na questão dos filósofos e as ideias que eles tinham sobre essa concepção no passado. Por exemplo, Aristóteles acreditava que a mulher foinecia a matéria passiva enquanto o princípio masculino tinha força, atividade, movimento. Ou seja, né? Mulher só ficava ali parada. Que é toda a concepção, inclusive, do sexo, né? Pra apropriação do sexo heterossexual. Que é mulher fica ali parada, homem mete, mete, mete. Enfim. Aí a gente percebe também essas ideias que são bem fundadas em preconceitos. Como se a mulher só ficasse lá, assim, esperando tudo acontecer, né? Tipo, ela é passiva, ela submissa. E o homem que está fornecendo a vida de verdade. E daí o Hipócrates também, outro filósofo, dizia que havia o sêmen fraco, que seria o da mulher, e o forte, que era o do homem. É engraçado, né? E esses exemplos... Por que será, né? Esses exemplos mostram claramente o que ela quis dizer com ideias que não eram cientificamente corretas, mas carregavam uma dose de visoginia. E eu acho engraçado também, porque, assim, a mulher carregava o bebê por nove meses, mas ela era um ser fraco e passivo, né? Mas tudo bem. Porque por mais que isso fosse verdade e a gente só fosse, tipo, assim, ah, o que fica ali esperando e não, tipo, viu espermatozoide de aviás completo, que não é verdade, que a gente sabe que é uma mistura dos dois, enfim, na hora da fecundação, tipo, ainda assim, sabe? Carregar um bebê por nove meses é bastante coisa. Enfim. Não é meu local de fala, mas eu sei que parece bastante coisa. Enfim, eles não sabiam como se dava, né? Todo o processo biológico da reprodução da espécie. Mas eles encurtiam em suas explicações ideias que mostrassem que o homem era forte e ativo, o provedor da vida, enquanto a mulher era apenas o receptáculo inerte e passivo. E essa ideia aristotélica foi muito aceita pelas pessoas até a época moderna, o que nos diz muito sobre esses estereótipos de gênero e como eles estavam presentes nessa sociedade. E tudo mudou a partir do século XVII, né? Quando médicos passaram a descobrir mais sobre os órgãos reprodutores das mulheres e dos homens. Por exemplo, em 1677, descobriram os ovários e também os espermatozoides. E, né, essa parte eu achei bem engraçada, porque ela fala que descobriram que os animáculos espermáticos penetravam no útero, mas os cientistas ainda pensavam que o ser meio que já estava pronto dentro desses espermatozoides e ele só se alimentava ali no corpo da mulher. Tipo, um parasita. E aí ela comenta também que uns sábios em 1500 e pouco, em 1600, tinham desenhado a imagem de um homenzinho escondido no espermatozoide. Isso, gente... Essa parte é engraçada. Parece muito engraçado e absurdo, né? Mas, mais uma vez, mostra como eles já pensavam que esse espermatozoide vinha pronto, né? e que o papel da mulher... Exatamente, ali no... Sim, ali no... No Explicando, eles mostram exatamente o desenho, inclusive, desse homenzinho dentro do espermatozoide. É muito cômico. Sim. Tipo, um mini-homem, sim. É, bem pequenininho dentro do espermatozoide. Eu fiquei, tipo, meu Deus. E é claro que a gente não está falando, tipo... É claro que faz sentido as pessoas terem achado isso, afinal, não existia ainda o microscópio, as pessoas não tinham noção de como eram... Tipo, porque hoje em dia, vendo, é muito mais óbvio, né? Mas... Sim. Não quer dizer também que, tipo... Claro, as pessoas achavam coisas absurdas no passado, isso é normal. Mas sempre existe uma carga por trás disso, né? Um porquê das pessoas acharem... Então, é engraçado, mas também reflete uma coisa bem complicada. É aquilo que a gente fala, né? A ciência, porque isso era a ciência da época, né? E a ciência nunca é 100% neutra. É óbvio que, claro, a gente entende que, sim, as pessoas não tinham acesso ainda a microscópios e tals, então, claro, tinham que inventar essas coisas. Mas, assim, claro que a ciência não é 100% neutra, né? Os homens sempre pensam isso por algum motivo. E eu falo aqui homens, porque, obviamente, naquela época, quem estava criando essas teorias e tals eram homens, porque eram eles que eram, né? Os cientistas, os médicos, enfim. Tanto que é muito bizarro, né? Porque várias coisas no corpo da mulher, nas partes, né? Os órgãos sexuais das mulheres são nomeadas para homens, ou, tipo, o Papa Nicolau e tal, né? Porque, assim, os homens que eram os médicos cientistas daquela época. Mas as coisas só mudaram, né? Desse pensamento de pensar que era o homenzinho dentro e tal, a partir do século XIX, né? Depois que inventaram o microscópio. Porque aí, você realmente, nossos cientistas conseguiram ver ali a penetração do espermatozoide no óvulo e ver que não era assim como eles achavam. Mas, isso não impediu eles. Eu ia falar para você ter uma noção, você estava falando de nome, eu lembrei do episódio do Explicando sobre Orgasmo Feminino, e o ponto G tem esse nome por causa de um homem também. Por causa de um ginecologista que encontrou o ponto G, assim, digamos. Mas, enfim. É, tudo, né, velho? É uma tristeza. Enfim. E, mesmo, né, com a invenção do microscópio, com eles já sabendo ali que o espermatozoide penetra no óvulo, etc. Mas, mesmo assim, essas ideias do Aristóteles ainda eram acreditadas. Por exemplo, Hegel dizia que o macho era o ativo e a fêmea a passiva. Aí, ela colocou ali uma parte, né, de um livro dele que ele fala o homem é assim, em consequência dessa diferenciação, o princípio ativo, enquanto a mulher é o princípio passivo, porque permanece dentro da sua unidade não desenvolvida. Sim. Isso já é na modernidade, já é depois de já terem descoberto ali com o microscópio que não havia um homenzinho, pequenininho, etc. Mas, mesmo assim, né, os preconceitos continuam, ou a misoginia continua. Então, claro que essas ideias ainda eram meio que... Ainda estavam, né, na cabeça das pessoas. Uhum. Então, eles faziam essas comparações, né, entre a inércia do óvulo e a agilidade do espermatozoide. Ou seja, qualquer coisa para dizer que mulheres são inferiores e são passivas. Até uma coisa tão abstrata quanto a biologia, porque a gente não está lhe vendo, né, obviamente, o óvulo, a gente não está lhe vendo o esperma, mesmo depois do microscópio. Não é uma coisa que a gente vê, né, todos os dias. E, ainda assim, eles usavam isso como um motivo para colocar julgamento que, né, não vinha da biologia em si, mas da sociedade. Então, de como a sociedade interpreta essa biologia, de como a gente vai ler ela, do significado que a gente vai dar para ela. A Simone ressalta... Cara, isso é muito engraçado. Uhum. Porque você pensa, tipo, porra, eles só pegaram, tipo, uma coisa que é o óvulo, que, tipo, sim, é uma coisa, tipo, que fica parada ali e tal, os espermatozoides, tipo, que vai até o óvulo. E só esse fato de que é, tipo, o espermatozoide que vai até o óvulo e ele é, tipo, ágil e móvel e tal, já fazia as pessoas falarem, viu, os homens são ativos e as mulheres são passivas. É, tipo, era realmente procurar qualquer coisa, né? Tipo, isso para mim é tão, sabe, nada a ver, mas enfim. E se não fosse uma sociedade visógena, teria lido isso de outra forma, que é o que a gente vê, enfim, de qualquer forma. Nos replies, tipo, ah, se eu pegasse uma sociedade que era matriarcal, ela ia ler isso de outra forma, ela ia falar, nossa, na verdade, o óvulo, ele fica parado, porque ele é muito esperto, sabe, tipo. É, tipo, você poderia fazer mil interpretações em cima disso, tipo, ah, na verdade, é porque a mulher é tão foda que ela não precisa se movimentar, o homem vem até ela, tipo, sei lá. Exato. Você pode inventar mil coisas que não precisasse colocar a mulher para baixo, sabe, mas enfim. Aí a Simone ressalta também que na época em que ela escreveu, já havia uma tendência contrária acontecendo, ou seja, tinham pessoas formulando teorias sobre como, na verdade, os homens, que eram praticamente inúteis para a apropriação, e que o papel deles seria eu ia ser um simples agente físico-químico, enquanto a mulher faria quase tudo. E ela comenta, então, que esses dois preconceitos comuns, a feina ser passiva, ou ser a única responsável pela apropriação, era completamente falsos. Afinal, para dar início à vida, é necessário que os dois gametas, óvulo e espermatozoide, se encontrem em um embrião, e o embrião possui tanto o DNA do pai quanto o da mãe, né, que obviamente a gente já sabe isso hoje em dia. E se analisarmos essas duas falácias, acreditamos que dá para encontrar ali dois preconceitos muito óbvios que vêm da misordimia da sociedade e não da biologia. Ou seja, a mãe seria muito inútil, afinal, a vida viria toda do pai, ou ela seria endeusada como a única responsável por perpetuar a espécie, e ambas são ideias comumente utilizadas para oprimir mulheres. Ou elas são inferiores, ou elas são, entre muitas aspas, deusas. O que é engraçado, né, porque daí entra toda a questão do instinto maternal e de, ai, vocês que sabem cuidar, que é só uma forma de justificar a gente fazer o trabalho de reproduzir a sociedade e fazer esse trabalho de graça, né? Enfim. Exato. E daí a autora vai ressaltar que obviamente existem inúmeras diferenças entre as gametas, mas que seria muito absurdo enxergar nessas diferenças um reflexo das diferenças sociais entre homens e mulheres. E na página 34 ela escreve esse parágrafo, que é muito engraçado e debochado, que ela fala Seria usado deduzir de tal verificação das diferenças dos gametas que o lugar da mulher é no ar, mas há pessoas ousadas. Em seu livro Le Temperament et Le Creciter Não sei como se fala isso. Le Temperament et Le Careciter Alfred Fuller pretendia a outra hora definir toda a mulher a partir do óvulo e o homem a partir do espermatozórdio. Muitas teorias ditas profundas assentam nesse jogo de analogias duvidosas. Essas teorias que ela fala eram baseadas nas velhas crenças da filosofia antiga que são claramente contrárias à biologia moderna. Então, né? Várias coisas aí pra gente pensar em relação a isso. E... Não é mesmo? Eu acho muito engraçado ela falar isso. Tipo, ah, porque seria muito ousado, né? Achar que só dessas diferenças entre os dois gametas isso, tipo, reflete... É igual ela fala, porque ela fala que a filosofia antiga, né? Ela meio que enxergava, tipo, no microcosmo um reflexo do cosmo. Tipo, você achar que, tipo, ah, uma coisa mínima como as diferenças entre um óvulo e um espermatozórdio na verdade refletiam toda a sociedade. Tipo, calma aí, galera. Não é pra tanto, sabe? Tipo, ela fala... E é como... Ah, é porque isso é meio ousado. Só de anterior, que não tem como você ler esse livro e não ficar com ranço desses filósofos antigos. Sim. Sinceramente. Exato, velho. Você vai lendo essas coisas e você fica, tipo, porra, velho, sério? Vocês iam longe, velho, nas viagens de vocês aí pra explicar porque que vocês queriam oprimir mulheres, né? É, totalmente. Tipo, uma coisa é acreditar umas coisas a nada ver, tipo, assim... Ah, é que nem, né, no passado, muito passado, tipo, assim, ah, uma tempestade é porque um deus tá bravo, tá ligado? Outra coisa é, tipo... É. Você querer usar isso muito claramente pra sempre justificar a opressão de mulheres e daí quando ela fala dessa questão também da diferença entre, tipo, ou a mulher é o passivo ou ela é essa deusa que é a responsável pela vida é assim... Isso resume o que a gente é até hoje, né? Tipo, estereótipos Exato. São usados até hoje muito claramente. Inclusive, aí, parte do Dia das Mães, né, o quanto de mãe guerreira, que só a mãe precisa criar, né, que a mãe é responsável por toda a criação. Exato. E aí, ela vai entrar nas grandes diferenças, né, entre machos e fêmeas e primeiro ela vai falar de machos e fêmeas de outros mamíferos e tal, de outras espécies pra depois entrar mais na questão do homem e mulher. Mais pra metade, pro fim do capítulo, ela vai focar mesmo nas diferenças biológicas entre homens e mulheres, né? Então, ela vai falar que embora haja inúmeras diferenças, né, biológicas entre machos e fêmeas, eles surgem, na verdade, em uma base comum, né? Porque até certo desenvolvimento embrionário, os dois sexos são idênticos. Eu acho que é por isso também que é só a partir de tal semana, né, que você consegue fazer aquela, aquele teste pra ver se você tá grávida de um menino ou de uma menina e tal, porque quando você engravida primeiro e o feto começa a se criar, na verdade, os seres humanos são todos idênticos no início, né? Depois que começa a ter mais uma diferenciação celular e que, enfim, acaba criando as diferenças sexuais, né, que começa isso. Mas no início, realmente, todos os seres humanos seriam iguais a princípio. Então, o que define uma fêmea, né, ela vai se perguntar, porque esse humano de Beauvoir está sempre perguntando o que é uma mulher, o que define uma fêmea, sempre buscando essas perguntas bem existenciais. Uma mulher cheia de perguntas. Afinal, vários questionamentos. afinal, dizer que ela é condutora de óvulos e o macho dos espermatozoides não é suficiente. Até porque, enfim, a gente sabe que várias pessoas têm diferentes, às vezes, têm diferentes questões, né, com os seus órgãos sexuais, etc. Assim como vários animais, tá? Então, ela vai ressaltar que a grande diferença entre os machos e as fêmeas dos mamíferos não é exatamente as diferenças anatômicas e biológicas, mas sim que as fêmeas são muito mais escravizadas no processo da procriação. Elas são muito mais servas, digamos assim, da espécie, da procriação, da reprodução da espécie, né? Afinal, o macho só tem que participar do coito, mas o corpo da fêmea vai sofrer todas as consequências físicas de uma gestação, né? Por nove meses ou quantos meses for dos outros mamíferos. E mesmo depois que o bebê nasce, ela ainda tem que amamentar, né? Então, e também tem a questão do instinto materno, das fêmeas de certas espécies ter que defender o filhotinho pequeno de certos predadores e procurar comida pra eles e tal. Enquanto o macho não tem isso e eles também não passam por todo esse processo da gestação, né? Eles literalmente só participam da hora do coito, da fecundação ali e deu, deixa o espermatozoide, deu, pum, pau, acabou. Enquanto isso, pras mulheres já é um evento muito mais, né, complexo e que exige muito mais sacrifícios delas, né? Elas abdicam de si mesmas, da sua individualidade pra perpetuar a espécie. Enquanto os machos não precisam abdicar da sua individualidade das coisas. Enfim, é engraçado, né? Ela tá falando aqui de outras espécies e tal, mas a gente já vê muitas semelhanças com a vida dos humanos. É por um momento que eu achei que você já tava falando de humanos, no caso. Exato, mas não, ela tá só falando de outros mamíferos ainda, sobre como o coito é uma atividade rápida, né, e não dolorosa pros machos, enquanto pra muitas fêmeas de muitas outras espécies... Desculpa, você falou rápido, eu fiquei tipo, é, às vezes, pra alguns caras, é... Desculpa, não. Tá, vai, continua. E aí, é, pra alguns caras é rápido, enfim. E, enquanto pra, pra muitas fêmeas, né, de várias espécies, o coito, é um ato bem doloroso, tem todo aquele rolê do macho, tipo, enfim, o mundo animal é uma loucura, né, mas tem todo aquele rolê do pênis, de alguns gachos, tem um formato assim... pelo nosso conhecimento em biologia. E, do macho colocar o pênis e ter um certo formato pra ficar meio que preso dentro da fêmea, né, e não deixar ela sair pra ele conseguir fazer o coito, enfim, é uma loucura. E é óbvio que é muito mais simples pros machos, sempre, né. Pra, pras fêmeas, realmente, o coito pode ser muito mais doloroso e ela vai comentar que o coito, pra fêmea, é uma coisa que acontece com o corpo dela, sabe. E, enfim, e que todas essas coisas, né, essa forma também do, toda a gestação e tal, acontecer com o corpo da fêmea, enquanto pro macho ser muito mais rápido e simples, também faz com que eles sejam mais habilidosos, né, na natureza e tal, tanto que você ouve muito, ai, o leão, o rei da selva e tal, eles geralmente são mais velozes, são maiores e tal. Isso porque o macho e a fêmea representam dois aspectos diversos da espécie, não por ela ser passiva e ele ativo, mas sim porque ela é serva da espécie, nesse sentido, né, da apropriação, que é imposta a ela, enquanto pra ele não, né, há um conflito de interesses entre a individualidade da fêmea e a procriação, enquanto pro macho, não. Aí a Simone diz que a individualidade da fêmea é combatida pelo interesse da espécie, enquanto mesmo não ocorre com o macho. Então, pra fêmea, e, de novo, né, eu tô aqui sempre falando fêmea porque a gente tá falando de outras espécies, mas se você pensar em mulheres, né, humanas, a gente consegue enxergar isso claramente. Pra fêmeas, há uma grande questão em ser mãe, né, em procriar, em continuar com a espécie e tal. O corpo delas está implicado nisso, obviamente, elas vão ter que abdicar de certas coisas, nem que seja, pelo menos, só durante o tempo da gestação, sabe? Elas vão abdicar de uma certa individualidade, de poder fazer o que quiserem, de, enfim, fazer o que elas quiserem no habitat natural delas para ter que estar ali gestando o bebê, enfim, criando ele, e mesmo depois que ele nasce, né, pra proteger ele muitas vezes. Enquanto o macho, não, o macho pode continuar a vida dele, isso não interfere com a individualidade do animal. porque para a natureza, que é onde a gente está chegando com esse episódio, né, falando com esse episódio, para a natureza em si, não há um problema, porque eles não têm uma sociedade criada em cima de, da forma como a gente tem, sabe, tipo, isso não é utilizado para a fêmea, a fêmea do leão, ela não vai ganhar menos no mercado de trabalho, porque ela vai parar para ter um leão. Não vão perguntar para ela, não vou perguntar para ela na entrevista se ela quer ter um leão. É, exatamente. Então, tudo isso... É só como acontece, são só as coisas da espécie para eles, entendeu? Exato. E o que por si só não deveria, não precisaria ser, né, um problema, obviamente, porque os humanos criaram essa sociedade que é dessa forma. E daí a Simone então vai falar tudo isso para chegar no fim do capítulo na parte em que ela vai falar sobre as diferenças entre os sexos da espécie humana, ou seja, as diferenças biológicas entre homens e mulheres. Segundo o Bevoar, eles são biologicamente parecidos em diversos pontos, estão igualmente distribuídos na espécie, evoluem de maneira análoga a partir de raízes iguais, se caracterizam pela presença das glândulas produtoras de gametas, os processos de espermatogênese e ovogênese são análogos e os hormônios são da mesma família química. E ela vai pontuar que nem as fórmulas hormonais nem a anatomia definem o homem e a mulher biologicamente, a evolução funcional que os distingue. Isso porque o desenvolvimento sexual e reprodutivo do homem é bem simples se comparado com o da mulher que é bem mais complexo. Aqui fazendo uma comparação com os outros mamíferos, de novo, vemos que a fêmea é muito mais escravizada pela espécie do que o macho. Até a puberdade, o desenvolvimento dos meninos e das meninas é bem parecido. No entanto, na puberdade, a espécie afirma seus direitos. A primeira menstruação é para quase todas as meninas uma crise, seja por conta dos efeitos colaterais que causa ou pelo impacto social, que ainda é muito grande. A menstruação, de fato, causa muitos problemas para o organismo da mulher e todo mês o corpo da mulher encena esse trabalho da gestação de forma incessante. Se, de fato, ela engravida, a gestação também é muito penosa e aliena ainda mais. A gestação é um trabalho exaustivo que não traz nenhum benefício individual e exige inúmeros sacrifícios do organismo dela, assim como o parto, que é doloroso e muitas vezes perigoso, e o aleitamento. Então, obviamente, a gente não está falando isso para dizer, ai, meu Deus, para demonizar e falar que é horrível, mas a vida, tipo, isso é de uma forma muito objetiva, assim, sabe? Não traz nenhum benefício individual para a mulher nenhuma, sabe? Tipo... É. É óbvio que ela está falando, primeiro, de forma bem objetiva e, segundo, apenas olhando biologicamente falando. É, ela entrou nas questões sociais, né? Tipo... É. E psicológicas ainda. Ela não está falando... Porque, por exemplo, tem muita gente que diz, sabe, que a mulher, claro, como ela cria o filho dentro do corpo dela, ela tem uma ligação diferente com o filho. Então, sim, claro que pode trazer isso como um ponto positivo, por exemplo. Mas, assim, falando de forma bem objetiva e, assim, de forma só biológica, de fato, se pensarmos no corpo da mulher e no quanto a maternidade muda ele, né? E impõe diversas coisas sobre ele. E, assim, sinceramente, como a Letícia falou antes, não é meu local de falar também, que, enfim, nunca engravidei, nunca fui mãe, mas eu ouço várias coisas sobre isso e tento me informar sobre, né? E, de fato, o corpo da mulher muda muito e ela, tipo, tem várias questões ali relacionadas com a gravidez que não é só o parto, sabe? Porque, às vezes, a gente pensa, ah, só o parto que é a parte mais, digamos, perigosa, que as mulheres mais têm medo de doer e tal, mas, na verdade, tem várias doenças, várias coisas. Enfim, o corpo da mulher muda totalmente, né? Tem várias questões hormonais e etc. Então, a maternidade muda ele bastante, impõe várias coisas sobre o corpo dela que, normalmente, não aconteceria, né? Então, não há nenhum benefício individual para o corpo da mãe. E falando aqui só do corpo, claro, né? Não falando, como eu disse, das questões psicológicas. De fato, a mulher se torna meio que escrava, né? Da espécie nessa hora da reprodução. Sim. Enquanto a parte do homem, assim como para os outros machos, né? Dos outros mamíferos e tal, é bem simples e não interfere na vida individual dele. Porque ele vai ali, transa com uma parceira dele, enfim, e depois acabou. Tipo, ok, óbvio, ele vai ser um pai dali a nove meses se a mulher for ter um filho, mas, tipo, acabou a questão biológica para ele. e mesmo antes, né? O corpo dele não tem que fazer mais nada. da menstruação também é muito penosa para muitas mulheres e, tipo, é muito complicada, traz dores, cólicas, várias questões, dependendo, obviamente, de mulher para mulher, mas não deixa de ser um grande, uma grande questão, né? É, gente, eu mesma todo mês fico ali sofrendo com as minhas cólicas pensando, por quê? É, eu não, Meu Deus do céu, mas... Eu não aguento mais, mas, enfim, vai de mulher para mulher, mas é uma coisa que não é agradável para o corpo da mulher. Não é uma, sabe, não é uma coisa que você pode dizer. Eu entendo também que existe, claro, todo o rolê de ressignificar a menstruação e falar que é boa e blá, blá, mas, assim, né? Não é uma coisa 100% positiva para o corpo da mulher. De fato, causa distúrbios hormonais e doenças e coisas, né? Que, enfim, se você menstrua, você sabe diarreia, prisão de vento, cólica, dores, dores nas costas, dores nas pernas, tudo isso. Então, ela vai falar que, sim, há esse conflito de espécie versus indivíduo na fêmea, né? Da espécie humana, na mulher, que o macho não tem, né? E a própria, também, menopausa, ela comenta sobre tudo, ela comenta sobre menstruação, gravidez, menopausa, etc., parto. E a própria menopausa, que seria a hora em que a mulher se liberta desse encargo, desses problemas da espécie, quando ela, né, para de menstruar, para de ser fértil. E, mesmo assim, a menopausa também é outra crise, porque a gente sabe, né, que tem todos esses problemas, a mulher fica com calor a hora toda, enfim, vários desequilíbrios hormonais, também mexe com o organismo dela de forma negativa, né? Mas, mesmo assim, sabe, a parte que a gente se liberta... A gente, obviamente, só falando da questão biológica, que se for entrada, a questão social, né, em relação à menopausa, a gente, como a sociedade, não fala sobre isso e quando fala, né? Vai ser outra coisa, outro podcast para a gente falar sobre tudo isso aí. Enfim, e aí, por isso mesmo, na página 52, ela vai dizer... A mulher é, entre todas as fêmeas de mamíferos, a que se acha mais profundamente alienada e que recusa mais violentamente esta alienação. Em nenhuma escravização do organismo, a função reprodutora é mais imperiosa nem mais dificilmente aceita. Crises da puberdade e da menopausa, a maldição mensal, né, como falam da menstruação, gravidez prolongada e não raro, difícil, parto doloroso e por vezes perigoso, doenças e acidentes são características da fêmea humana. Comparada com macho, este parece infinitamente privilegiado. Claro. Sua vida genital não contraria a existência pessoal. Desenvolve-se de maneira contínua, sem crises e geralmente sem acidentes. Em média, as mulheres vivem tanto quanto os homens, mas adoecem muito mais, muito mais vezes e durante muitos períodos não dispõem de si mesmas. Ou seja, sim, isso é verdade, em média, as mulheres, de fato, têm uma vida mais longa, mas elas enfrentam muito mais problemas com relação à sua biologia nesse meio tempo, né? E isso eu sempre falo até com relação àquelas questões tipo candidíase, sabe, infecção urinária, todas as questões sexuais, biológicas, são mais difíceis para quem é do sexo feminino, até porque, né, todas as nossas coisas, nossos órgãos são internos, então é diferente do que para um homem, sabe? Tanto que a mulher tem muito mais infecção urinária, muito mais problemas desse tipo, infecções vaginosas, coisas bacterianas, por fungo, candidíase, um monte de coisa assim que é muito mais complicada da saúde sexual da mulher, sabe? A gente sabe disso e ela também tem muito mais crises ao longo da vida com relação a isso do que os homens, né? Os homens, de fato, tem uma coisa muito fácil. Em relação, quando ela fala ali do tempo que a gente fica de vida tipo, meio que, né, desenvolvendo a espécie e tudo mais, eu fico pensando assim na época das nossas avós, sabe? Quando, tipo, uma mulher tinha sete, oito, nove, dez filhos, sabe? Você vai ver, tipo, quando você vai calcular, assim, mais da metade da vida a mulher passou grávida, sabe? Tipo... Exato. E eu acho muito absurdo como... E quanto tempo ela perdeu. A gente ainda fala com uma naturalidade às vezes, sabe? Porque é ok, eu entendo, né? Assim, ah, minha avó teve quinze filhos. Tipo, gente, hoje em dia quando eu ouço minha avó teve quinze filhos, eu penso, essa pessoa não viveu? Ela só foi, só reproduziu, sabe? Não, com certeza. Tipo... Porque tem que pensar que, por exemplo, a pessoa, a mulher fica grávida, aí tem os nove meses, enfim, sete, oito meses de gestação. Aí tem o filho, aí tem que o quê? Tem que dar de mamar pro filho. Aí tem todas as suas questões, entendeu? Não acaba, obviamente, ali só começa. Em todo ciclo, né? É, tem todas as suas questões. E é isso, se a gente parar pra pensar em quanto a gente gasta de tempo e de energia, enfim, todas as suas questões da nossa vida, tipo, sabe? Sofrendo cólicas, menstruação, todos esses problemas, a gente não pode dizer que é algo, né? Positivo, exatamente, para o nosso organismo, porque tem todas essas questões que a gente passa e que, de fato, em comparação, realmente, pra uma pessoa do sexo masculino, é muito mais simples, parece que os homens só se desenvolvem, passam pela puberdade, claro, tem as pequenas crises ali de todo mundo que passa pela puberdade, mas depois ficam de boa, sabe? Com relação ao sexo e ao corpo deles, assim. Mas, apesar de tudo isso que a gente está falando aqui, que é muita coisa, a gente sabe, que também, né, já falando, assim, como a biologia trata as mulheres e tudo mais, de tudo isso que a gente sofre, e toda essa submissão da espécie, a Simone se recusa a ideia de que a biologia da mulher constitui um destino imutável a ela, que era mais ou menos o que a gente já estava falando. Obviamente, é importante estudar o corpo e a biologia feminina, extremamente importante, inclusive porque foi pouco feito, é importante saber o que diferenciou um macho e uma fêmea humana, mas todas essas diferenças entre eles não bastam para definir uma ideia aqui entre os sexos, não explicam porque a mulher é o outro, não a condenam a conservar para sempre essa condição subordinada, que é um pouco daquilo que eu falei da leoa, né, que uma coisa é você ser o corpo que tem que reproduzir a espécie, biologicamente falando, outra coisa é você ganhar menos por causa disso no mercado de trabalho, sabe? ela vai ressaltar, então, que sim, as mulheres possuem geralmente corpos mais fracos, por isso possuem um domínio sobre o mundo mais estrito e uma vida individual menos rica que a dos homens, afinal, como já ressaltamos, elas passam por inúmeros problemas e crises relacionadas à biologia que os homens não passam, gravidez, menstruação, etc, como a gente falou, e isso obviamente dá certas vantagens para eles e desvantagens para elas, no entanto, todos esses dados fisiológicos só possuem significado porque nós damos significados para eles, por exemplo, a fraqueza física não precisaria ser uma coisa negativa, né? Nós só consideramos que é porque vivemos num mundo que valoriza a força bruta, isso é só um problema nessa sociedade criada por homens com leis e instrumentos criados por eles e é muito isso que eu falei do mercado de trabalho, o mercado de trabalho é um lugar perfeito para você pensar sobre isso, sabe? Tipo, como a nossa sociedade valoriza essa autoprodutividade que você tem que estar sempre produzindo igual, produzindo, produzindo, produzindo igual, mas mulheres são círficas. Exato. A gente tem temperamentos diferentes ao longo do nosso círculo e a gente vai estar diferente na menstruação, a gente vai estar diferente na terra e na menstruação, a gente vai estar diferente no período fértil e tudo mais, só que o mercado de trabalho ele não foi feito pensando nessa diferença, ele foi feito em a gente trabalhar que nem máquina. Então, obviamente, você parar nove meses para criar um ser humano não é algo que o mercado de trabalho vai gostar, sabe? Então, mas não é o problema, o problema não é a gente parar nove vezes para criar um ser humano, isso inclusive é uma tarefa incrível, tá ligado? Que o nosso corpo consegue fazer, mas a forma como a sociedade trata isso, sabe? Tipo, Sim, eu achei muito, muito interessante ela trazer essa frase que os dados fisiológicos só possuem significado porque nós damos significados a eles. É verdade, se você parar para pensar, tipo, qual o significado que a gente está dando? se você parar para pensar exatamente isso de falar, ai, mulheres são inferiores porque elas são mais fracas, tá, mas tipo, pensando logicamente aqui, qual que é o problema de ser mais fraca? Tipo, falando de realmente ter, tipo, menos músculos, realmente ter menos força física, por que isso teria que ser uma sociedade que a gente não está mais se a gente viver se... tentando sobreviver e tudo mais? Exato, é, sim, falando da nossa sociedade hoje em dia, tipo, sabe, no seu dia a dia, para que você precisa da sua força física exatamente, tipo, você não está ali caçando e etc. E aí, eu achei interessante porque bem nessa hora que eu estava lendo, agora relendo, né, para fazer o roteiro e tal desse episódio, eu lembrei muito de um texto que eu li uma vez no Medium da QG Feminista, que eu acho que é da Natália Gouveia, chamada Mulher Criatura Cíclica Presa na Linha de Ferro Patriarcal, aí eu fui reler esse texto, né, porque eu lembrei muito disso, porque eu estava pensando exatamente nisso que você falou do mercado de trabalho, tipo, e no fato de que nós somos cíclicas e tal, eu acho muito interessante porque a autora desse texto fala exatamente sobre como nós somos seres cíclicos, diferentemente dos homens, afinal, nós temos esse ciclo hormonal diferente, não que eles não tenham ciclos hormonais, tá bom? Porque eles têm. Eles têm hormônios também, tá bom, gente? Vamos lembrar disso, não é só a gente que tem hormônios. É, mas nós temos ciclos diferentes do deles, né? Então, nós menstruamos e tudo isso, e como você falou, tem período pré-menstrual, período menstrual, período fértil, enfim, período pós-menstruação, tudo isso deveria ser encarado, isso não deveria ser encarado de uma forma negativa, né? Tudo isso deveria ser levado em conta pra, por exemplo, como você falou, o mercado de trabalho. Claro que no nosso mundo capitalista, machista, é, pelo menos deveria ser uma coisa, tipo, igual a gente fala várias vezes, tem mulher que desmaia, tem mulher que, que vem, vomita de cólica, sabe, quando tá no período menstrual, tipo, e elas não podem usar isso como justificativa, tipo, ah, vou ficar em casa hoje mais quietinha, fazendo uma atividade menos exaustiva, porque eu tô num período realmente que o período menstrual é um período de ficar mais concentrada em si, né? Vamos considerar também que produtos de higiene feminina deviam ser de graça, também já. É, outra discussão, Todas essas coisas, e claro. Porque o mercado de trabalho e a economia também, daí vai entrar em todos os problemas sociais relacionados com mulheres sem teto, né? Mulheres em situação de rua, mulheres prisioneiras que não têm acesso a esses produtos, e é uma coisa que acontece todo mês, e é uma coisa da nossa biologia, sabe? Exato. Daí, infelizmente, né, a menstruação é vista como uma maldição, uma coisa ruim, mas assim, na verdade, a gente só acha que é uma coisa ruim, e aqui falando de forma social, né, não biológica, como a gente tava falando antes, porque a gente foi ensinada, né, que é ruim, que é horrível, e blá, 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 desde que você é pequena você ouve isso, e a gente é ensinada que essas oscilações hormonais e tal são coisas ruins, mas a gente realmente, e elas são pro nosso dia a dia nessa sociedade criada por homens, né, porque de fato é muito ruim você, por exemplo, ter que faltar um dia de trabalho porque tá morrendo de cólica, mas se a gente vivesse numa sociedade que entende isso, não seria ruim, o seu chefe, sua chefe, enfim, entenderia, e isso não seria, por exemplo, descontada do seu salário, entendeu? Tipo, não seria algo negativo, porque as pessoas entenderiam que as mulheres são assim, então elas precisam de uma rotina que acomode isso, né? Então é muito interessante, porque eu super lembrei desse texto na hora que a Simone fala exatamente essa frase, dados fisiológicos não têm um significado a não ser que nós demos um significado a ele, e aí tem essa parte do texto que a autora fala, a medida em que não levamos em consideração o nosso ciclo hormonal e emocional como parte de nós, mas sim como um fardo, um defeito, algo que não poderia estar ali, passamos a naturalizar todo um sistema que também não nos considera, porque a gente tem que levar em conta que tudo isso que a Simone tá falando sobre como a gente sofre e tal, é porque a gente tá num mundo criado por homens, feito para homens, pensado para homens, em todos os sentidos, tipo, tanto o mercado de trabalho quanto, véi, até coisas como, sei lá, remédios e tal, tem toda aquela questão de que muitos dos remédios a gente não sabe quais são os efeitos colaterais num corpo do sexo feminino, porque eles são testados só em masculinos e tal, é muito foda, e se você pensar, realmente todo mundo é feito para os homens, então, por isso que a gente se sente tão mal com as nossas características biológicas, né, aí, assim como essa autora do texto fala, né, Simone, uma observação que não é só homens, é homens brancos e etc, enfim, também tem toda a questão que, claro, que a biologia também já foi utilizada, é, né, sim, a biologia já foi utilizada para justificar todas as atrocidades do mundo, se você parar para pensar, para a gente para o racismo, porque você pode usar, sei lá, é, para o racismo, para a escravidão, para o holocausto, o homem branco, sem deficiência, é, magro também, né, claro, quem sabe que o mundo é feito para pessoas marcas, enfim, apenas fazendo aí um parênteses. É, mas quando a gente está falando só de sexo, só de macho e fêmea, a gente sabe que o mundo foi feito para os machos, da espécie humana, né, então, é claro que a gente vai considerar, por exemplo, essa questão da gente ser cíclica tão fardo. E aí, assim também, a Simone vai falar que não é possível medir a carga que uma gestação tem na mulher sem levar em conta a sociedade em que ela vive. E aí, foi mais ou menos o que você falou, né, que, por exemplo, para a Leoa e tal, não é um fardo tão grande quanto é para uma mulher humana, por exemplo. Pois, na humanidade, as possibilidades individuais dependem das condições sociais e econômicas. E agora, comparando mesmo mulher humana com mulher humana, é muito diferente para uma mulher, né, de uma classe média, branca, rica e tal, você ter um filho e para uma mulher negra numa periferia ter um filho, a gente sabe, né, ou até, enfim, questões de países diferentes, né, muito diferente. de entrar esses recortes, claro, né, diferente você ter um filho no Brasil, você ter um filho na Islândia, né. É, e é muito diferente você, por exemplo, né, ser uma mulher branca ou a gente sabe que, por exemplo, mulheres negras têm muito mais chances de passar por violência obstétrica, de serem, sofrem muito mais nos hospitais, não levam a sério a dor delas muitas vezes, então a gente sabe que tem todas as diferenças sociais, econômicas e de raça e tal, então a gente nunca pode levar as questões biológicas dos seres humanos olhando só para a biologia, né, as nossas questões biológicas elas só fazem sentido olhando para toda a nossa sociedade e olhando para todas essas outras questões, né, porque diferentemente das outras espécies, a gente não é só uma espécie, a gente é uma sociedade, a gente tem leis, a gente tem tabus, a gente tem várias coisas que a gente criou que essas outras espécies não criaram para elas, né, então a gente não pode olhar só para os dados fisiológicos e aí falando de maternidade, o que ela fala do cargo da maternidade, né, ser mais difícil ou menos difícil e tal, eu lembrei também daquele filme da Netflix, do Eu Não Sou Um Homem Fácil, que é francês. Ah, eu não cheguei a ver, mas eu tô ligada. É, ele tipo, mostra uma sociedade alternativa, né, que seria tipo a sociedade do contra, tipo, se as mulheres oprimissem os homens e aí nesse filme é muito engraçado, porque, enfim, as mulheres que são as opressoras dos homens, mas as mulheres ainda dão a luz, né, ainda tem a maternidade, blá, blá, e tem uma das personagens que é a mulher de um dos caras que tá grávida e tal, e aí ela, tipo, tem o filho e já é, tipo, você já vê na hora do parto que é totalmente diferente da nossa sociedade, tipo, ela tem o filho, tipo, em pé e é uma coisa super, tipo, nossa, olha que coisa foda que ela tá fazendo, sabe, é, tipo, super valorizada. Depois o filho já fica pro pai criar, assim, né, porque os homens são oprimidos e a mulher, tipo, volta pro trabalho imediatamente, enfim, e o cara fica, tipo, em casa cuidando do filho, mas é, tipo, engraçado porque essa parte do parto eu achei muito curiosa, porque ela tá, tipo, meio que mostrando uma força da mulher, sabe, que ela tá mostrando, tipo, olha que coisa foda que eu tô fazendo, tipo, ela tá gritando e ela tá em pé, ela não tá naquela posição deitada e um médico que tá tirando o bebê dela, sabe, ela tá fazendo, tipo, sozinha e tal. E é por isso que... A gente sabe que, por exemplo, numa sociedade que as mulheres fossem, não tô nem falando aí, aí, nesse filme, as mulheres são as opressoras de fato, mas, assim, numa sociedade que os homens não nos oprimissem por causa disso, a maternidade poderia ser vista da forma que ela deveria ser vista, né, que era, tipo, como uma coisa muito foda, uma demonstração de poder, de força da mulher e tal. Então... Sim. Enfim, né, os nossos corpos, eles são sujeitos a leis, a tabus, a essas questões sociais que influenciam a forma que nós vamos viver essa relação de indivíduo e espécie, né, essa relação nossa com o nosso corpo. Por isso mesmo, a Simone vai pontuar que os dados biológicos não criam valores, eles refletem os valores sociais. Sim, por isso que eu ia falar dessa questão. E é aquilo que a gente falou no início, né? Essa questão, tipo, que nem você falou, né, dessa cena, desse filme, hoje em dia, a gente sabe que existe um movimento muito grande, assim, né, de ressignificação da menstruação, do parto mesmo, do parto humanizado, da ressignificação da nossa biologia. Mas eles são movimentos que ainda chegam a pouquíssimas mulheres, né, infelizmente, e que são ainda muito inacessíveis, assim, tipo, você ter um parto humanizado e tudo mais. Então, é muito complicado. Super elitizado também. É. É muito caro. E, assim, a gente é um super privilégio ainda, sabe? E não deveria ser, porque, tipo, é uma coisa super básica, assim. E mesmo você ter o acesso ao conhecimento, tipo, quando eu parei pra estudar, assim, mandar o alunar, entender os nossos ciclos, que nós somos cíclicas, como que a gente vai estar em cada período, não sei o que lá. Isso não é uma coisa que nos ensinam, sabe? Tipo, isso é um autoconhecimento. Nem a pau. Isso é um autoconhecimento muito forte que todas as mulheres deviam ter. Tipo, você ter essa noção de, ah, nesse período do meu ciclo, eu tô mais quietinha, nesse período eu tô mais recusa, nesse período eu tô mais extrovertida, não sei o que lá. Que são coisas extremamente, tipo, básicas, sabe? Que a gente devia ser ensinada de autoconhecimento e a gente não é assim, sabe? Porque a gente não vive num mundo que tá querendo nos ensinar a tirar a nossa maior potência, tipo, de nós mesmas, sabe? E sim, um mundo que padroniza que todo mundo tem que ser, tipo, produtivo igual, todo mundo tem que ser igual aos homens, que não são assim, tipo, deveria ser muito mais aceito você, tipo assim, ah, numa semana tá mais de boa, tipo, mais introspectiva, na outra semana você tá mais expansiva, tipo, e não é, sabe? E as pessoas nem sabem que sobre essas diferenças, assim, quando você para pra se analisar, inclusive a gente nem nota isso na gente mesma, né? A gente tá tão longe da natureza, a gente tá tão longe de, a gente não para pra perceber nossos próprios corpos e mentes, né? A gente tá sempre trabalhando e assistindo alguma coisa e tudo mais, uma vida super corrida, que as pessoas, tipo, nem notam isso, sabe? Daí quando a gente começa a resgatar isso, isso obviamente eu tô falando da gente que vive em cidade e tudo mais, né? Eu não tô falando, tipo, povos originários, né? Quando a gente começa a resgatar isso, infelizmente ainda tá sendo um resgate muito branco, né? Um resgate muito de classe alta, assim, de voltar para essas questões. Mas eu ainda acho muito importante. Tipo, eu tenho muitas críticas a esse, ah, o sagrado feminino, claro, mas eu ainda acho que é um viés muito importante, assim. Sim, é muito importante, mas a gente tá falando aqui sempre, obviamente, no geral, né? E óbvio que pra maior parte da população e tal, e é claro que a gente ainda vive num país que tem muita violência obstétrica e muitas cesárias desnecessárias e tudo isso, né? Então, óbvio que existem esses movimentos e como você falou, tem essa crítica a eles serem muito elitizados e tal, mas eles são muito importantes com certeza. Mas, enfim, né? O foda de tudo isso e de todas as questões que a gente comentou aqui, né? Do mundo ter sido feito para os homens e tal é porque é exatamente toda a teoria da Simone, né? O homem é o neutro, o homem é o positivo e o neutro e a mulher é o negativo, a mulher é o outro. Então, quando você vai fazer algo para o ser humano, você não leva em conta as diferenças, você não leva em conta que mulheres têm um corpo diferente, têm ciclos hormonais diferentes, têm uma biologia diferente. Você sempre vai considerar o homem, porque o homem é o sujeito universal. Então, tipo, ah, e como a gente comentou também, claro, né? trazendo também outros recortes, claro, o homem branco, o homem de classe alta, o homem sem deficiências e tudo isso, e heterossexual, etc., é o sujeito universal. Então, é claro que o mundo vai ser construído para ele de todas as formas e falando só de biologia, claro que o mundo vai ser construído para quem é do sexo masculino, né? Porque é isso. E aí a gente... Ele é o ser. Vai... Eu vou terminar aqui falando desse capítulo com a frase que é um parágrafo, né? Da Simone, da página 57, onde ela termina de forma... Que é ótimo. É ótimo, dizendo... É, portanto, a luz de um contexto ontológico, econômico, social e psicológico que teremos de esclarecer os dados da biologia. A sujeição da mulher à espécie e os limites de suas capacidades individuais são fatos de extrema importância. O corpo da mulher é um dos elementos essenciais da situação que ela ocupa neste mundo, mas não a ele tão pouco que basta para definir. Ele só tem realidade vivida enquanto assumido pela consciência através das ações e no seio de uma sociedade. A biologia não basta para fornecer uma resposta à pergunta que nos preocupa. Por que a mulher é o outro? Trata-se de saber como a natureza foi nela revista através da história. Trata-se de saber o que a humanidade fez da fêmea humana. Uou! Drop the mic! Eu acho muito boa essa última frase. Trata-se de saber o que a humanidade fez da fêmea humana. Porque é exatamente isso. Tipo, a gente não sabe, a gente realmente não sabe como seria a fêmea humana se a gente não vivesse numa humanidade machista, patriarcal. A gente realmente não sabe como a gente seria, tá ligado? Tipo... Se a nossa biologia fosse algo positivo. Tipo... Exato, como a gente encararia o nosso corpo e a nossa biologia se não fosse tido sempre como algo negativo, um fardo e tal. E tudo isso que a gente falou, tipo, uma coisa ruim. É... A gente realmente não sabe como a gente pensaria na nossa biologia, no nosso sexo, enfim, no nosso papel na procriação da espécie e tal. Tudo seria muito diferente se a gente não fosse oprimida pelos homens, né? Então, de fato, a gente não pode nunca olhar para os dados da biologia quando a gente está falando da espécie humana, né? Claro. Olhando só para fatos biológicos. É claro que ela vai começar o livro falando da biologia por tudo aquilo que a gente falou no início do episódio, porque os homens usam muito a biologia para justificar o machismo deles, né? A misogínia deles. Mas a gente nunca pode, quando a gente está falando de humanidade, olhar apenas para fatos biológicos e deu, pronto, acabou. É óbvio que a gente tem que olhar para o que a gente faz com esses fatos, com esses dados biológicos, como que a gente interpreta eles, como que eles são refletidos na nossa vida social, na nossa sociedade. Quem que descobre eles, né? Eles não são, eles não existem num vácuo. Também. Exato, quem descobre eles, lembrando que a ciência não é neutra, não é objetiva. No que a ciência investe, né? É sempre feita. Exato, tem outra questão. Quem está investindo na ciência também. Sim, da saúde sexual das mulheres ser pouco estudada, pouco investigada, né? Tem todas essas questões, então a gente não pode sempre pensar em só biologia como algo neutro e objetivo. Tem que sempre olhar como ela está sendo interpretada, né? Sim. Então eu acho que é isso. Com essa frase aí, final, esse parágrafo final, a gente acaba de falar sobre o capítulo, porque resume bem, né? O que ela está falando. De fato, a biologia não basta para fornecer uma resposta à pergunta que ela está querendo descobrir, né? O porquê que a mulher é o outro. É, e é como se ela... Como não, né? Basicamente é isso. Ela faz o capítulo inteiro para basicamente, tipo, você acabar com os argumentos de quem tenta justificar as coisas pela biologia. Então, se você ver as pessoas tentando usar esses argumentos, você joga esse capítulo na cara delas, porque é o marketing agressivo, Simone de Beauvoir, assim, psss, e você acaba com o argumento da pessoa. Não, brincadeira, mas é basicamente isso. Tipo, quando você lê ele, você sai, tipo, hum, então agora eu já tenho argumentos para entender, para tanto entender o lado de quem usa esses argumentos, mas para também refutá-los, não é mesmo? Exato. E aí, eu acho que é isso, gente. E como a gente falou muito aqui, né, já está um episódio muito longo, mas, na verdade, sobre biologia, sobre essas questões da mulher com o corpo e tal, a gente ainda tem muita coisa para falar, obviamente, né, porque, como a Simone fala, é muito importante se falar sobre o corpo da mulher, sobre a biologia da mulher, então a gente pensou em fazer um episódio extra depois, que vai ser um pouquinho menor do que esse, eu acredito. Não sei, mas eu acredito que será, tipo, a ideia que seja. É juntar indicações nossas que a gente tem sobre esse assunto, então, como a gente já falou aqui sobre o Explicando, e a Isa também mencionou esse texto do Medium, a gente quer trazer mais indicações de documentários e filmes e livros que falem sobre o assunto e falar de uma forma um pouco mais descontraída, descontraída depois de ter falado desses conceitos, para, né, trazer essa discussão autônoma. É, é porque tem tanta coisa procedita de biologia que não está, claro que ela comenta um pouco, né, no Segundo Sexo, mas que não está exatamente no livro, então a gente pensou em fazer um episódio que fale um pouco sobre isso, e como a Alê falou, traga muitas indicações que a gente adora dar indicações, e aí é isso, esperem um episódio extra vindo aí em breve, e continuem nos dando feedback sobre esses episódios, sobre esse aqui, sobre o outro, continuem nos contando aí o que está bom, o que está ruim, a gente adora falar com vocês nas redes sociais, por favor, falem com a gente, temos Instagram, temos Twitter, Medium, e-mail, entrem em contato com a gente, ou o grupo do WhatsApp, quem quiser entrar nele, nos manda seu número por DM, o, é, é arroba o pessoal é político no Instagram, arroba pessoal podcast no Twitter, no Medium é o pessoal é político, está com uma publicação lá, agora está bem bonitinha, que eu arrumei ela essa semana, é, a gente tem um e-mail também, o pessoal é político arroba de e-mail.com, e, e a gente pretende lançar uma newsletter mensal, meio que nessa vibe também do episódio extra, que vai ser só com indicações, principalmente agora na quarentena, é, com indicações do que a gente tem lido, o que a gente tem visto, o que a gente tem ouvido, é, para conseguir oferecer um conteúdo um pouquinho mais rico, né, porque ultimamente a gente só tem mandado newsletter quando tem episódio novo, assim, meio que como um aviso, tipo, vem ouvir um novo episódio, mas, mas eu acho que, tipo, a gente quer dar uma, é, uma incrementada nessa newsletter. Exato, e, e como vocês deram seu e-mail, né, que é uma coisa muito pessoal, assim, eu acho que a gente pode aproveitar para tentar ficar mais próximo mesmo e mandar algo mais rico aí. E, para quem tiver, é claro, a possibilidade, quem puder, nosso apoia-se está aí, apoia-se.com barra o pessoal é político e você pode ajudar e você pode ajudar o nosso podcast com dois, três, quatro, cinco reais, quanto você quiser, a partir de dois reais. Então, assim, e aí você pode também concorrer a livros maravilhosos, feministas, livros de teoria feminista que a gente vai estar sorteando apenas para as apoiadoras todos os meses. Então, corre lá, nos ajuda, se você quer que esse podcast melhore. e esse mês vai ser a primeira vez que a gente vai conseguir começar a ajudar a ONG Mulheres da Luz. Então, graças aos nossos apoiadores. que agora a gente tem mais de 50%. Graças às nossas apoiadoras, nós também vamos utilizar esse dinheiro, né, para ajudar essa ONG chamada Mulheres da Luz lá de São Paulo, que ajuda mulheres em situação de prostituição. Gente, quem puder, por favor, vai lá, nos ajuda. Se a gente conseguir alcançar essa meta, eu vou ficar muito feliz e conseguir passar dela, então eu vou ficar muito, muito feliz. Então, muito obrigada. Quem já ajuda e quem puder ajudar, valeu. Sim, muito, muito, muito obrigada. Esses eram os avisos que a gente queria dar. E como sempre, fiquem em casa. Esperem um episódio extra aí. Fiquem em casa, ignorem o que o nosso idiota, o nosso presidente fala. Fiquem em casa, por favor, se cuidem. Já tem muita gente morrendo por causa desse vírus. Então, seria bom se as pessoas morressem. A gente sabe que o Brasil está numa situação muito difícil, então se cuidem, por favor, se for possível. Vai ficar meio deprimente, mas se cuidem aí e fiquem em casa ao máximo que der. E é isso aí. E continuem conversando com a gente. Estaremos aí com um episódio extra. Beijo, pessoal. Obrigada. Você ouviu um programa participante da rede O Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site o podcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais como arroba o podcast é delas. O que é isso? Vamos lá.